Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe para vocês uma sobremesinha bem legal, tá? De você estar fazendo o seu dia a dia aí. Às vezes falta um leite condensado, um creme de leite e vocês não vão deixar de fazer essa sobremesa. Essa sobremesa é a base de trigo e um litro de leite que vai, tá? Que é o mais importante. Então saia do canal, fica aí para vocês acompanharem essa sobremesa maravilhosa. Então vamos acompanhar os ingredientes aqui, o passo a passo. Eu deixei bem separadinho para vocês verem. Tudo na xícara, bem legal para vocês não terem erros, para você estar fazendo bem certinho na casa de vocês. Vou estar usando uma colher bem cheia de amido de milho. Tudo na xícara eu deixei separadinho, tá? Uma xícara bem cheinha de trigo. Aqui as duas são açúcar, mas eu deixei separado só para vocês verem. São duas meias xícaras de açúcar, uma xícara d'água, um litro de leite, vou estar usando margarina, seis colheres de margarina e essência de baunilha. Pessoal, mas antes de começar esse videozinho, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. É muito importante para o crescimento do canal, que sem vocês o canal não tem como crescer, tá? Vai ali naquele botãozinho do lado, ative o sininho, que sempre que com o sininho ativado o YouTube vai te avisar quando tiver novos vídeos do canal Raiz, tá? Se inscreva também na página do nosso Facebook e do Instagram. Pessoal, primeiro passo, vamos derreter as seis colheres de margarina, tá? Sem sal, pessoal, tá? Não tem erro essa sobremesa aqui, não tem erro e vocês vão amar essa sobremesa, tá? Vou esperar derreter e já volto com vocês, tá? Está prestando atenção aí no videozinho. Pessoal, margarina derretida, o que a gente vai fazer? Vamos acrescentando o trigo aos pouquinhos, tá? Para não empelotar. E a gente vai mexendo, ó. Vou mexendo esse trigo aí, não deixa empelotar. Fogo baixo, por enquanto. Ó, vou mexer mais um pouquinho. Ah, não tenho leite condensado, não tenho creme de leite. Faça essa sobremesa que vocês vão adorar essa sobremesa. Não vai no forno, rapidinho. Prática, rápida e não tem segredo algum. Ó. A gente deixa ela um pouquinho no fogo baixo e vai mexendo. Para ela cozinhar bem esse trigo, tá? A base de tudo é cozinhar bem o trigo aqui. A gente só mexe aqui, ó. Tá vendo aí? Ó. O fundo da panela vai ficando limpinho, ó. Olha lá. Pode ir mexendo, tá? Quando ela estiver assim, pode mexer por cerca de um minutinho, um minutinho e meio aí. Pessoal, agora a gente vai jogar o leite aos poucos, tá? Não joga de uma vez só, vamos jogar aos poucos, ó. Vou jogar um pouquinho e vou mexer, tá? Não é para jogar tudo de uma vez. E a gente vai fazer esse processo até acabar a caixa de leite. Sempre aos pouquinhos. Ó, sumiu o leite. Venho com mais um pouquinho, ó. Tá? Não precisa se apavorar, jogar tudo de uma vez que não vai adiantar. Então segue bem os passos da receita. Que vai dar tudo certo. Olha aí que legal que vai ficando. Pessoal, ó. Só falta esse restinho de leite, ó. Acabou. Agora a gente vai mexer aqui até ele engrossar, tá? Vamos parar de mexer. Agora a gente vai mexer até engrossar esse trigo ali. Eu já volto com vocês. Pessoal, agora a gente vai acrescentar uma colher de essência de baunilha, tá? Olha lá. Essa essência de baunilha dá todo aquele toque especial, tá? Agora a gente só continuar mexendo. Quero terminar de engrossar agora. Pessoal, eu tô mexendo para engrossar agora. Agora a gente vai entrar com açúcar, tá? Eu vou continuar mexendo até ele engrossar. Feito esse processo e a gente vai mexendo, ó. Não tem segredo nenhum. Pessoal, como que já tá engrossando, ó. Dá uma olhada ali, ó. Continua mexendo, vai mexendo devagarzinho aí. Ele já termina de engrossar, tá? Olha que lindo que vai ficando. Dá uma olhada. Bem lisinho, uma textura maravilhosa. E o toque todo especial daquela baunilha. Show de bola essa sobremesa, pessoal. Todo mundo tem esses ingredientes na sua casa, né? Então é difícil você não conseguir fazer uma sobremesa dessa. Pessoal, vocês vão jogando o leite. Olha como é que ele vai virando um creme, ó. Tá vendo? Por isso tem que ser com calma. Vai fazendo com calma. Ele vai virando esse creme aqui, ó. Ele fica lindo, ó. Olha ali. Olha aí. Tá bom? E vai jogando aos pouquinhos. Pessoal, tá pronto. Olha que lindo que ficou. Tá vendo aí como ele engrossou? A gente vai desligar o fogo agora. E a gente vai transferir pra uma refratária. Mas pode ser a vasilha que você tiver na sua casa, tá? Olha aí. Olha que lindo esse creme. Vê se não dá água na boca um creme desse. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai deixar esfriar por 30 minutos. Daí a gente vai preparar a nossa calda que vai em cima, tá? Pessoal, pra nossa calda, o que a gente vai fazer? Vamos acrescentar numa vasilha maior pra mostrar pra vocês, tá? A nossa colher bem cheia de amido de milho e a nossa xícara d'água, tá? Jogar um pouquinho. A gente vai desempelotar ela pra não ter perigo de empelotar. Tá? Dá uma mexidinha, ó. Agora a gente acrescenta a xícara toda, ó. Vamos reservar ela aqui. E aqui numa panela, ó. Vocês acrescentam a outra meia xícara de açúcar, tá? Vamos ao fogo. E agora a gente vai deixar esse açúcar derreter até ele virar um caramelo. Depois a gente vai acrescentar o nosso amido de milho com a nossa água, tá? Pessoal, já tá quase pronto, ó. Só terminado de derreter o açúcar. E aí a gente vai acrescentar a nossa água, tá? Olha aí que show que tá ficando. Essa calda aqui é que dá o toque especial. Fica maravilhoso aquela sobremesa, tá? Acabar de derreter ela aqui. Prontinho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai acrescentar aquele amido de milho com a nossa água. Vou dar uma mexidinha nele aqui. E agora a gente vai acrescentar aos pouquinhos, tá? Tá vendo aí? Mais um pouquinho. Vamos jogar tudo de uma vez. Se não esfria o caramelo e endurece. Agora a gente vai mexendo. Esse é o ponto do nosso caramelo. Dá uma olhada aí, ó. Tá vendo aí? Agora a gente vai desligar o fogo e vamos levar ele pra nossa sobremesa. Feito isso, pessoal. Só jogar em cima da sobremesa, ó. Tá vendo aí? Agora a gente acerta aqui, ó. Só acertando. Uma sobremesa com trigo, um leite e açúcar, pessoal. Vocês querem economizar mais que isso? Impossível, né? Essa sobremesinha é pro dia a dia e bem legal, tá? Tá aí, pessoal. Essa foi a sobremesinha de hoje pra vocês. Essa sobremesa é bem legal pra vocês que estão aprendendo aí, tá? Pessoal, agora a gente vai levar essa sobremesa pra geladeira por cerca de duas horas, tá? Depois é só aproveitar. Esse foi o videozinho de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, pessoal. Compartilhar os vídeos com seus amigos, familiares. É muito importante quando vocês fazem isso que o canal só tem a crescer e graças a vocês, tá? Até o próximo vídeo e muito obrigado.